o rei e ai pessoal estamos aqui com mais um vídeo no canal e hoje eu estou trazendo rei almecraft ou seja uma versão copia digamos assim de minecraft então já vai inscrever no canal que tem vídeo toda terça quinta e sábado às 6 horas da tarde ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like que é bem importante no canal comentem também ali em baixo e vamos para o vídeo tá aqui disse que eu estou com o controle né bom estou aqui né eu vou tomar dano escutaram? deixa eu destruir essa árvore aqui destruir não pegar madeira pega madeirinha madeirinha pega meu amor bora eu não sei como isso fecha ah tá beleza ah ah oh shit tá cria cinquenta como assim cinquenta então criar uma crushing table ah beleza ah beleza só para eu ter que criar fazer stick né ah que é isso tocha electron que viaja essa é melhor meu deus do céu esse sou eu? é claro ok deixa eu só colocar aqui fazer uma espadinha fazer uma espadinha fazer também isso a enxada parece um martelo uma pazinha e uma picuretse eu vou cavar direto para baixo né não é recomendável no minecraft mas aqui não é minecraft é verdade é verdade peraí opa pedra pedra isso é pedra né caretse meio bugado isso aqui mano peraí deixa eu ver aqui o negócio de opções mas ok usar o joystick não sei se isso para isso influenciar ah influenciou muito mil milhão de anos depois pegar aquele cogumelo ele é um cogumelinho vem como é que ataca nesse jogo eu acho que é com o botão de na forma opa opa eu já vou testar nesse bichinho aqui complicado complicado é um javali um lobo meu deus eu vi um lobo não vou atacar ele porque senão ele vai me atacar provavelmente ai meu deus que ovelha feia é até que bonitinho parece um porco ela tá dançando peraí vem aqui ovelhinho vem aqui tá dançando como é que eu tenho ataco como é que eu tenho ataco ah beleza vem vem ovelhinho vem 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 crueldade matei ele vem ele tava ali que isso foi uma tá eu vou parar ele matar os bichos porque é perigoso lobinho não olhem isso pessoal não olhem isso ai fui sem querer queria ver se ele me atacava ai agora vou mineira ai é tão gostoso quebrar bloco nesse jogo tipo o bloco encolhe e vai pro teu inventário não que isso aqui é ouro mano se for ouro não eu quero que o que que é isso parece ambar tipo do lado de dinossauro não entendi esse final quer dizer não entendi foi nada e pessoal pelo que eu percebi maioria de vocês que assistem meus vídeos meus vídeos não estão inscritos aproveita e se inscreve aqui embaixo clicando no botãozinho vermelho vamos ver o que que é isso que eu peguei a ferro ok 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 vamos fazer aqui um uma fornalha né o que que é isso? fogueira fogueira uma moldura isso aqui expande poções caraca que que susto achei que dava pra craftar um cavalo pera o olho da aranha o olho da aranha fermentada nem parece nem parece nem parece que isso? que isso? que isso? que uma formiga do tamanho de um pastel que é? que é? morei e carinhamento renascimento é renascimento na verdade eu perdi tudo mesmo ah não caraca tem um lugar de morte ah não mano não que bicho é esse? é um creeper meio óbvio vem 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 bicho isso morreu né morreu ou trouxa trouxão você acha um bonzão e agora isso aqui vai ficar pra sempre acho que vai tem peixe que isso mano tem piranha não não mentira tem piranha tem piranha como é que eu moro aí? como é que eu moro? eu não entendi nada não isso aqui é betua? deixa eu ver se é betua é betua nem vi ainda não tá é betua lá a madeira é betua peixe cru é deixa eu dar uma comida no peixe aí eu acho que eu dropei bom pessoal não dá para botar em terceira pessoa esse jogo aqui Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Se gostaram, se inscreve no canal e ative o sininho Para não perder nenhum vídeo E até mais